Suzuki Veículos em Curitiba é na DeCastro. Seminobos Premium em Curitiba é na DeCastro. Suzuki DeCastro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Dica importantíssima, quer comprar um carrão luxuoso, selecionado, carro top de linha, carro premium? É aqui que você vai comprar Super Feirão na DeCastro. É isso mesmo, é Suzuki DeCastro, a concessionária, carro show de bola com mega liquidação. Mega liquidação. Eu estou autorizando minha equipe a fazer o melhor negócio para você em veículos seminovos Premium aqui da concessionária. Se você tem um sonho, quer ter um seminovo de luxo na sua garagem Premium, mas quer conforto e segurança, entre no site decastroautoshow.com.br, escolha o seu e venha aqui fazer o melhor negócio da sua vida. Gente, são carros incríveis, carros que o DeCastro pega na troca e aí os melhores ficam aqui realmente para você comprar, mas só carros Premium e tem a qualidade e a segurança de comprar contigo que está há anos no mercado. São mais de 15 anos no mercado, toda Curitiba já conhece a nossa procedência em veículos seminovos, então o que você está esperando? Otimize seu tempo, entre no site decastroautoshow.com.br, escolha o seu e venha buscar. Só carros Premium, aqui na Vitor Ferreira do Amaral, 678 Rodo Detran, em Curitiba. Telefone? 33608100. O site para conferir todo o estoque. decastroautoshow.com.br. Vem comprar agora, é feirão. Vem comprar agora, é feirão. Obrigado.